Homens e Anjos Sou tão comum, ela é diferente Sou tão ciumento, mas anjos não mentem Morro por ela, ela vive pra gente Homens e Anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos Os nossos caminhos se encontraram Talvez foi destino, talvez o acaso O doce, o amargo, a pureza e o pecado Homens e Anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos Homens e Anjos Homens e Anjos Um raio e um arco-íris, dividindo o mesmo céu Belezas tão diferentes, pintadas num só papel Vencemos o impossível com a força do coração Parece estranho, mas nós nos amamos, homens e anjos Eu vivo no chão, ela tem asas Sou a escuridão, ela é iluminada Ela é tudo, eu sou quase nada Homens e Anjos Homens e Anjos